Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Caralho! Eu não vou me matar! Você sempre estava me assistindo? Por que? Vá para casa! Vá para casa! Está a pena para mim! Eu vou me matar! Eles estão me assustando! Todo mundo está me assustando! Todo mundo! Vá para sua ajuda! Vá para casa! 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 Eu estou vantando! Não vai! Me disse que... Quero fazer! Vá para essa mão! Vá para a casa! Eu errei! Por que? Ok, tudo bem. É o maluco da madrugada! Vem, minha frenética! Vem! Vem em mim! Não é responsável! Está se rastejando, mas não cai. Ah, eu estou aqui. Morre, que graça! Que maior machada na cara, só de raiva. Ela abriu um pedaço de toco. Pega a motosserra e encerra ela agora, maluco. Aproveita! Uma chance? Nossa, que susto! Desgraçado! 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 Vamos lá... Você está nos suicídio agora? Você tem trabalho para fazer! Onde? Onde estou? O que diabo? Onde está a vela? Onde está a Mia? Quem são vocês? Onde está a Mia? Eita, está bom! Tão maluco! O que é isso? Você não tem que ganhar, Marguerite! Estou com o braço! Esse cara tem que comer! Ele tem que ter seu suporte! Vem aqui, Marguerite! Não estou afim não! Valeu, obrigado! Falou! Não estou afim não! Não estou afim não! Eu vou deveria acertar com o outro copo! Abra! Não estou afim não! Ah, que nojento seguir em cima desse amigo. Minha mão tá funcionando normalmente. O cara cortou a mão pra fora, tá funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Opa, uma bagulhinha ali pra mim. Que lugar é esse, né? Que bom aqui de bom? Nada? Nada. Que lugar. Desilução... fecha. Se embora! Garagem... Não mete o pé e cai forte isso ai Caralho do céu O que vai ser? Vou poder quebrar com meu machado Como eu vou substituir isso? Não, não, não! O que você está aqui? Vamos lá 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 Nossa Esvelhado É um Jack de MMA Eu não gosto Eu não sei o que ela nunca viu em você Vou vir Tô vendo a sombra de tal copo aqui Chave do CARALHO Nesses aí Mua 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 Mua